O Atlético era o mandante do jogo, né gente? Teve direito a mais de 90% dos ingressos e também levou a melhor no campo graças aos gols do artilheiro Fred. Transformar apagão em espetáculo. Falta de luz em brilho. Problema em solução. Valeu pra torcida e pro time do Atlético. Que em vez de desistir, reagiu diante das dificuldades. Fred, 33 anos de vida, um ano de Atlético. Fala bastante. Gritaria mesmo, né? Gritaria orientando, cobrando, conversando dentro de campo e também vibrando aí com os gols. Mas também sabe ouvir. O que eu pedi ao Fred hoje é que é importante a gente ter ele em campo sempre, mas mais do que isso, que ele esteja concentrado no jogo, que não permita que, por vezes, a falta de critério da arbitragem possa deixá-lo ansioso, nervoso e a gente perde. Na quinta-feira, na vitória por 1x0 sobre o Botafogo pela Copa do Brasil, deixou o campo expulso e reclamando da arbitragem. É o quinto árbitro que vem fazer isso aqui com a gente. É o quinto árbitro. Ninguém fala nada. Desta vez, conversou com o árbitro, mas atendeu ao pedido do treinador. Ficou mais na boa. Até ajudou a acalmar os ânimos. Manteve o foco no que sabe fazer de melhor. E vamos lá! Decidir o jogo. Com apenas um toque. Primeiro com o pé. Fred só escorou para o gol. E saiu para comemorar. E nunca foi tão fácil para o Fred fazer um gol. Não dá para deixar um artilheiro igual o Fred sozinho dentro da pequena área, nas suas costas, como fez ali a defesa do Cruzeiro. Depois com a cabeça. Fred! Gol! E o Fred, ele entrou sozinho de novo. Ele se posiciona muito bem com um movimento perfeito. E tira o Fábio totalmente da jogada. É da área, ele sabe o que está fazendo. Sempre com a força do torcedor nos empurrando. A gente conseguiu virar o jogo aí. É o artilheiro. É o nosso artilheiro. Que carrega um brilho próprio. O dom de ser decisivo. Que carrega um brilho próprio. Que carrega um brilho próprio. Que carrega um brilho próprio. Que carrega um brilho próprio.